E aí beleza? Aqui quem fala é o Luca trazendo pra você mais um vídeo aí dos updates do Fuso Horizon 4 A gente está no update 34, a gente vai dar uma olhada nas novidades que está chegando aí nos próximos eventos sazonais Destaque para esse Porsche aí, a gente vai ter dois carros novos pelo que eu fiquei sabendo tá A gente vai olhar aqui instantâneo mesmo, eu não tinha visto antes os carros Eu estou mostrando a imagem aí do Porsche que vai chegar pra gente Pra você não dar uma desanimada, é um carro bonito, eu estou vendo que é um carro meio que semi-pista Tomara que ele não seja, tipo os 911 que a gente pega aqui no jogo, eles chegam pra gente, não é fácil Tomara que seja um carro bom, é um carro que tem uma pegada semi-pista que você está vendo aí A gente vai tentar ver, eu tiro aqui em 1968, já esse carro eu não curti muito Eu sou fã de Porsche, então eu destaquei esse carro aí pra você Show de bola, vamos dar uma olhada lá nas novidades que está chegando aí nos próximos eventos sazonais Beleza, pra quem é novo aqui no canal, eu vou te mostrar tudo que vai chegar pra gente De desafios pra gente resgatar carros que vão ser a partir da próxima quinta-feira Esse vídeo aqui vai estar vindo hoje, quinta-feira, a gente ainda tem um desafio sobre o que é de primavera Então a gente vai fazer esse desafio de primavera de hoje Aí na semana que vem que começa o update 34 que vai vir esses desafios aqui De cara, a gente já vai aprender a pegar desse Porsche novo que está chegando no semi-pista antigo Esse Porsche eu não conheço a história dele, mas eu achei muito bonito, principalmente a traseira dele, tá? Pra quem não sabe, aqui no Fosso Horizon 4 a gente tem quatro estações, tá? Verão, outono, inverno e primavera Toda quinta-feira a gente tem desafios das estações de ano Como você está vendo aqui, na próxima quinta-feira você vai ter os desafios de verão Quando você vai fazendo os desafios que eu vou te mostrar aqui, você vai aumentando a sua porcentagem Quando você chega a 50% do desafio de verão, você leva o Porsche novo que está chegando Eu acho que esse carro vai ser bom, então mara, cara E se você completar o 80% já tá no carro, você vem no meu look, 50% a gente vai ganhar um break bacana Eles vão colocar o link pra gente, hoje vai pra 2008, né? Cara, o último desafio, tava meio que mal de cima Agora aqui tá legal, o pessoal vai no mais fazer 50% pra pegar esse Porsche novo Então pra verão, se você fizer 50%, eu sempre leve o Porsche Fez 80% do evento de verão, aí você leva o seu outro carro USB Que parece ser um carro legal também na classe A Ali você tá vendo no canto esse degradê melocuosa com o roxo E isso aí, se você completar 50%, você vai e passa no Backstage Passa no Backstage, serve pra você resgatar os carros que estão lá no Backstage Tem um vídeo aí no canal, mostrando os carros que você pesquisar, você pegar no Backstage É só você ir no painel do canal ou atendendo o link, clica na loquinha e escreve no Backstage Que vai aparecer pra você os carros que eu recomendo você pegar no Backstage Caso você tenha dois, esse degradê e esse rosa ou roxo, ele já representa todas as estações Ou seja, você tem todas as 4 estações, as 4 estações pra você acolá-los, pra você resgatar o porto do Backstage E se você fizer 80% dessa lista no Festival, esse Festival Playlist, se você fizer 80% você ganha o Toyota True M Então você tem várias estações pra você acolá-los, pra você levar no Backstage e no Backstage Beleza? Já o evento de verão, você só completa, se você fizer um evento de verão, tá? E 80% do verão, você vai fazer essa ação de verão, pra você ter uma semana pra você completar isso aí Lembrando que eu sempre trago aqui no canal os desafios pra gastonagens pra você carregar e fazer todos os desafios Lembrando que eu fui pra equipe FRF e a minha Gamertag agora é FRF NUCA Beleza? Aqui a gente tem, isso aqui é muito fácil de tirar foto Aqui tem uma loja do Forza Tom, beleza? Aqui na loja do Forza Tom, a gente só pode entrar aqui quando começar na próxima quinta-feira, tá? Mas geralmente é bom ficar ligado aqui, porque aqui dentro sempre tem algum carro legal pra você resgatar com os pontos do Forza Tom Na sequência dos eventos de verão, aqui a gente tem alguns desafios do Forza Tom que você vai fazendo durante a semana Você vai resgatando pontos aqui do Forza Tom, pra na loja do Forza Tom, você comprar carros que vende lá, tá? Se tiver algum carro que não é muito legal, que você não gosta muito, guarda seus pontos do Forza Tom, porque sempre aparece um carro top Aqui a gente tem corridas online em equipe, você corre com a sua equipe contra os bots E você concorre a uma, se você vencer, né? Sua equipe vencer, você ganha uma Lamborghini Veneno Excelente carro pra colecionar, não é um carro muito bom no modo online, tá? Veio meio que nerfado a aderência e motor Aqui a gente vai ter um desafio de exibição, todos esses desafios aqui você acumula pontos Aí você vai subindo a porcentagem do evento de verão Chegou a 50%, você ganha aquele carro, chegou a 80%, você ganha outro, tá? Aqui também a sequência de evento de verão, tá? A gente tem um evento aqui de jogos pra você ganhar um Bentley Continental Edição Forza Que infelizmente ele não veio muito legal pra gente Eu acho que esse carro veio nerfado, tá? Porque ele é muito bom Só que aqui no jogo ele tem muita aderência, mas não responde muito na hora que você vai levar pra corrida de velocidade Aqui a gente tem 3 eventos, tá? Todos esses 3 eventos aqui a gente ganha Super Wheelspin, tá? Placa de perigo, radar de velocidade e área de velocidade Aqui a gente tem uma corrida pra gente ganhar esse Volkswagen Talvez seja bom na classe B, classe A, por aí Que não é a classe que eu tô muito acostumado Pra quem não tem, vale a pena pegar, tá? Aqui a gente tem uma corrida, acredito que é corrida de rally pra gente ganhar esse HSV GTS Bacana esse carro aqui, tem muita gente que quer esse carro Eu não sei como é que ele tá no leilão, tá galera? Eu vi que o pessoal tava querendo esse carro, agora é a oportunidade Aqui a gente tem uma corrida de rua pra gente concorrer aqui Quem vencer a corrida de rua vai levar essa Ford Raptor aqui É um carro bacana, no começo do jogo eu gostava muito de correr com esse carro aqui na classe A corrida de Cross, tá? Aqui no canto a gente tem dois desafios aqui, tá? E aquela corrida em equipe, esses dois aqui E os jogos, esse aqui ó, esses jogos aqui também São corridas online, tá? Essencial pra você aumentar os seus pontos aí Tem um pessoal que fala Muca, eu fiz tudo e só chegou a 75% Só que ele não fala que ele não fez isso aqui E nem isso aqui, nem a outra corrida, né? Porque as vezes a pessoa não tem a Live Gold Quem joga no Xbox, tá? Então, tem que falar se você fez isso aqui ou não, tá? Esse primeiro aqui são os rivais mensais Eu já falei sobre o modo rivais, tem um vídeo aí falando sobre o modo rivais, tá? Isso aqui é rivais mensais Você tem que dar uma volta sem bater na parede Aí você completa isso aqui Isso aqui é a ranqueada, tá? Você entra no modo ranqueada Aí quando ela liberar pra você Aí você libera isso aqui, tá? Quando isso aqui ficar dourado É porque você completou Se não ficar dourado É porque você tá fazendo alguma coisa errada, beleza? É evento de verão, tá bacana, tá divertido Ainda bem que colocou aquele carro nos 50% Se aquele carro tivesse aqui no meio ia ser chato Mas eu gostei desse aqui, tá bacana Agora a gente vai ter no próximo evento que vai ser de outono Tá vendo aqui que esse aqui ó, que é meio rosa com roxo Tá vendo que ele continua os mesmos prêmios? É porque as quatro estações vale pra ele, tá bom? Então os pontos que você fez aqui no verão, no outono Vai acumular aqui, beleza? Já aqui é o próprio evento de outono, tá? Então completando 50% você vai levar um prêmio aqui do backstage Pra você resgatar um carro bacana isso aqui Porque agora a gente tem muito carro legal no backstage Então tá valendo a pena, tá? 80% a gente vai levar a VUCA MR Colocou um carro legal Gostei desse evento de outono aqui, tá? Aqui a gente tem desafios pra tirar foto Ficou dourado, vai aumentar aqui E vai aumentar aqui um pouquinho, tá? Aqui tem a loja do Forza Tom E os desafios do Forza Tom Tá vendo que tem 1 barra 4 Isso aqui são desafios do Forza Tom Pra você ganhar pontos, tá? É bacana isso aqui E ajuda a crescer seu nível aqui E aqui também Na sequência do evento de outono A gente tem essa corrida em equipe Pra você ganhar essa roupa aqui Bacana, eu gostei dessa roupa aqui Gostei da cor dela Legal, se você quiser essa roupinha aqui É só participar de uma corrida em equipe Eu não sei se sua equipe precisa ganhar, tá? Eu sei, eu vejo o pessoal falando Que esse evento aqui Pra você ganhar a BMW M5 88 Edição Forza Que é um carro que eu acredito que é muito Até na roleta ganha fácil isso aqui O pessoal fala que não precisa ganhar Só de participar dos jogos você já ganha, tá? Agora eu não sei esse aqui Aqui a gente tem os três desafios, né? Placa de perigo Radar de velocidade A área de velocidade Pra você ganhar super USP em pontos Do evento de outono Na sequência de evento de outono A gente tem essa corrida aqui de velocidade Com certeza vai ser classe baixa Essa corrida aqui você vai ganhar Um Toyota Celica 94, tá? Pra quem não tem Lamborghini Centenário aqui Pra você ganhar fazendo a corrida de rua Principalmente pra quem tá começando agora na Fuso Horizon Excelente carro pra você correr na classe S2 na chuva, tá? Essa aqui eu acredito que é uma corrida de rali Pra você ganhar esse Roll Den aqui Carro diferentão, tá? Pra quem não tem é bom Principalmente pra quem gosta de colecionar Esses dois eventos aqui são os mesmos, tá? Esses dois eventos aqui eles ficam na estação inteira Então sempre eles vão para pontos Se você terminou evento de verão ou outono Você ainda vai estar com os pontos desses dois eventos aqui, tá? Por isso que é muito importante você fazer esses dois aqui Infelizmente quem não tá podendo jogar online Aí vai comprar aqui, tá? Então faça o máximo possível Quem tem expansão no jogo Se você tem expansão da Ilha ou do Lego Lá tem desafios de eventos sazonais que você pode acumular pontos aqui, beleza? Na minha opinião a estação de outono também tá legal, tá divertido Os dois eventos lá pra você completar 50% e 80% Tá ótimo até agora eu tô gostando disso aqui Agora a gente está nos eventos de inverno, né? O pessoal do Forza, como eles estão trazendo dois carros pra gente, né? Eu gostei do Porsche, tá? Eu não vou reclamar não porque eles estão dando de graça, né gente? Esses carros, eles poderiam ser carros de DLC Acho que o Forza já passou por mais de 150 carros de graça Que deveriam ser de DLC pra gente Então vamos dar aí um desconto pra eles, beleza? Olha só, evento de inverno completou 50% mais um ponto do Backstage Ou seja, tem muito carro top no Backstage pra você resgatar Que o pessoal tá vendendo carro no leirão Daqui um dia os carros vão estar desvalorizados, né? Até porque já tá aparecendo muito carro top no Backstage Então aqui é a chance pra quem tem muita grana pra gastar com o carro, tá? 50% você completou aqui dos desafios de inverno Levou esse ponto do Backstage, tá? Então nessa temporada até o inverno aqui A gente já tem 3 pontos de Backstage pra você resgatar aí Completou 80% você vai levar esse Aston Marching aqui Que é um carro bonito, bacana pra colecionar Infelizmente os carros da Aston aqui estão vindo com motor muito fraco Tomara que o pessoal do Forza dê uma melhorada nesses carros aí Que a gente tá vendo que carros como o Ferrari 408 E outros modelos aí estão melhorando aí com o tempo McLaren F1 tá muito boa hoje Tomara que dê uma mexida nesses carros aqui também, tá? Então até que tá legal Tá legal fazer 80% Principalmente porque eu acho esse carro muito bonito, cara Aqui a gente tem um evento de foto Loja do Forza Tom e os desafios Na sequência do inverno A gente tem uma corrida online Pra pegar essa Mercedes aqui X-Class E esse carro aqui tá no Backstage, tá? É um carro bom O pessoal gosta muito desse carro aqui Corrida de Cross, né? Classe A Então pra quem não tem Recomendo fazer isso aqui Se você não quer gastar seus pontos lá no Backstage Ou então dá uma olhada no leilão Porque eu tô vendo que esse carro aqui toda hora aparece Talvez no leilão ele tá barato também A gente tem jogos aqui pra gente levar esse Mini Esse Mini era muito bom no Forza Horizon 3 O carro andava bem Aqui no 4 eu não vejo o pessoal andando com esse carro não, tá? Então se você não tem, quer colecionar Aqui tem um evento só de participar Você já ganha ele Aqui a gente tem os três eventos, né? Radar, a placa de perigo, a área de velocidade Pra ganhar o Will Spin Na sequência a gente tem três corridas Ah, meu irmão Agora sim, né? Tá no nível bacana esse evento Ih, velho Agora, ó Vai desvalorizar, hein? Koenigsegg CCGT Ixi, vai pro leilão Vai ferver com esse carro Tá bacana Os cara parece que tá, né? Ford Mustang 69 Carrinho legal pra colecionar, hein? Bacana Eu tenho um desse aqui na classe A Eu não sei se é de DLC Um carro bom, hein? Esse carro aqui tem manobra, velho Runiga Na minha opinião Nerfado Esse carro aqui tinha que se tivesse um V8 Tem tanto carro legal, né, cara? Que deveria ter um V8ão Esse que não tem final É classe quebrada Classe quebrada é quando o carro Tipo assim Você quer colocar ele na classe S1 Por exemplo, classe S1 é 800, né? Ele não chega, né? Ou então você quer colocar ele na classe S2 Depois que ele tem uma aderência legal Ele não chega no máximo da S2 Então é classe quebrada esse carro aqui Deveria ter um motor V8 aí Porque a Ford tem muitos motores, né? Poderia disponibilizar pra esse carro aqui A pessoa é brava, né, cara? Carro bonito, né? Pô, CCGT bacana pra caramba, cara Carro top classe S2 Chance de pegar a Scar Vai dar uma desorganizada legal no leilão, velho Quem não tem, cara, não pode perder Tá bacana esse evento aqui também Último evento do Update 34, tá? Ó, nas quatro estações Você pode completar isso aqui, tá? Já vai... Tá bacana, cara Essa temporada aí O Update 34 tá bacana, tá? Tem muito carro legal Aqui, ó A gente tá no evento agora De clima, velho, né? 50% levou o Renoclio Esse criozinho aqui, velho Ele poderia ser melhor Poderia ser melhor Os motorzinhos que vêm pra eles É uma pena Tem uma galera aqui, ó 80% vai levar Bacana Carro bacana Quem tá começando agora Vai gostar desse carro Infelizmente ele não veio pra gente Ele foi muito alto É... Ele não tem muita final Só é bom Acredite só no circuito do festival Se você for levar pra outro tipo de circuito Mano, você vai até tirar lente de pedra Pra ganhar Que você seja inteiro Que questão de velocidade final Esse aqui não tem Esse aqui tem que ter coragem Pra você fazer curvas de alta Com o pé embaixo Que ele consegue Mas infelizmente ele veio Meio que nerfado Acho que é de propósito, né? Poderia... Se esse carro aqui desse 330 na S2 A gente poderia considerar ele AP Mas ele não consegue, não consegue Aqui a gente tem um evento de tirar afeto Muito fácil pra gente ir completando aqui Loja do Forza Tom Na sequência Corrida online em equipe Pra gente levar esse Nini aqui Que chegou pra gente Não tampou não Não vejo ninguém Andando com esse carro aqui No modo online, tá? Carro de colecionado Aqui a gente tem Uma corrida de exibição Pra gente fazer pontos ali Fácil demais se exigiu A gente tem jogos Pra gente levar esse Charger Três Aqui são os três desafios, né? Easy demais Aqui a gente tem Ah! Uma corridinha aqui, ó Pra levar o Porsche 90666 Cara, carro a pé lá Classe S Eu acho que até na classe A Esse carro deve ser apelão, tá? Classe S1 Esse carro aqui Tração traseira Colossos Tem uns caras aí Que manja Joga bem Até corrida de circuito Não tem como pegar não Esse carro aqui É um Shelby Monaco Pra quem é velho no jogo Não é fado Mesmo assim É muito apelão Aqui você tem um evento Pra você ganhar uma roupa De alienígena Se você acha que você é um ET no Forza Aqui é sua chance de vestir a roupa, tá? Aqui a gente vai levar esse... Ah! Aqui a gente vai levar um novo carro, né? Aqui o último é... Ah, cara, ele não podia tá aqui, né? Cara, ele tinha que tá lá nos 50%, cara Porque assim Ia ficar bem melhor também, né? Porque que ele tá aqui Uma corrida Esse aqui é um carro novo Gente, pontinha que novo Ele tá aqui Às vezes o cara nem anima de fazer tudo, né? Se ele tivesse ali nos 50%, 80% Mas tá bom, né? Aqui pisou um pouquinho na bola Mas vamos relevar Porque os eventos eles estão divertidos Mano, então é isso Eu tô numa expectativa legal Pra pegar esse Porsche aqui É um carro bonitão, cara Eu achei diferentão Achei bonito Por causa da traseira dele, tá? Tô doido pra testar esse carro Tomara que venha opções de motores aí Pra gente dar aquela mexida legal nele Beleza? Deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva Pra você aproveitar Todas as dicas de Forza Horizon 4 Aqui no canal E até o próximo vídeo Enflair Um site totalmente confiável Feito especialmente para você Que é gamer Além de diversos periféricos E acessórios de informática Aqui você encontra uma linha completa De PCs Gamers Com descontos incríveis Desde o mais simples Para rodar aquele seu jogo preferido Até o mais avançado Para nunca mais passar dor de cabeça O site também conta Com um sistema integrado Onde você pode montar E personalizar o seu PC Com todas as peças que deseja São inúmeras formas de pagamento Facilitando ainda mais a sua compra Ficou interessado? Acesse o link na descrição E não esqueça de usar o meu cupom de desconto